É bom ter tudo por perto, fazer tudo nos mesmos poucos metros quadrados, desde que os cúbicos sejam infinitos. Esta é a frase escolhida por Miguel Esteves Cardoso para marcar a cidade e o Conselho Penafial. O escritor esteve presente esta sexta-feira no Descerramento da Escultura, que marca a sua passagem pelo Escritoria 2023. E tendo como pano de fundo a frase escolhida, deixou perceber as emoções de quem diz sentir-se pequeno perante um bem maior. A comemoração da palavra através de um festival que visa homenagear a vida e obra de escritores de língua oficial portuguesa. É uma honra ser Penafiel, é uma coisa tão honrada, com tanta honra, com tanto bril e com tanta variedade justa, que é para mim uma honra, um relos, escritor de Lisboa, lembrar-se de uma coisa grande, de uma coisa pequenina. Penafiel, as primeiras impressões são importantíssimas, porque uma pessoa pode ficar muitos meses num sítio, mas são os primeiros segundos que determinam se uma pessoa se sente encantada, segura, se inspira. E Penafiel inspira. Há casas, passámos casas que parecem romances já, à espera de ser escritas, uma com os muros altos e também ajuda muito a ver as coisas pela primeira vez. Não se pode desperdiçar isso e, portanto, devemos ter esse trabalho, porque é maravilhoso os primeiros segundos, quando se chega a um sítio. Não é preciso ficar lá uma hora, basta os primeiros cinco minutos, e logo... Acho que vou me lembrar para sempre, e cada segundo desses parece uma coisa... Mas para mim, vocês vão todos para casa, as vossas vidas esquecem-se, limpam da vossa memória, mas para mim, este é o momento que vai ficar para sempre. É uma imposição que não é a imposição dos livros ou das coisas. A pessoa que vai, aflita para chegar com pressa e está à espera do trânsito e vê a frase, só fica com ódio. Uma frase já era assim, é preciso olhar para a vida, é para olhar para a vida, o caralho... Tenho meia hora, estou atrasado, não sei o que, não sei o que mais, portanto, é uma exposição muito grande. O dom da palavra escrita ou falada foi realçado por Miguel Esteves Cardoso, que sentiu em Penafiel o conforto de um pedacinho de país, onde a partir desta sexta-feira fica marcada para sempre a sua passagem pela literatura e pelo Escritaria 2023. Uma passagem destacada pelo Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, António de Sousa, que considera que o escritor é uma referência na atualidade literária. O Miguel Esteves Cardoso é de facto uma grande personalidade da nossa vida literária, mas a par disso é uma pessoa que tem toda uma história de vida que é notável, que inspirou várias gerações, sobretudo num determinado período foi muito marcante, a forma como ele interpreta o mundo, como interpreta o Portugal e as suas idiosincrasias. Isso foi de facto muito inspirador e muito marcante para toda uma geração. Por Penafiel passarão várias personalidades que mantêm fortes ligações aos escritores. Exemplo disso são os intervenientes do programa Noite da Má Língua e o grupo musical Sétima Legião, que esta sexta-feira promove um concerto em homenagem a Miguel Esteves Cardoso, que também deixou o seu registro na música portuguesa. Vamos ter até domingo muitos testemunhos de apreço pela vida e pela obra do Miguel Esteves Cardoso, mas também de partilha desse percurso de vida notável, porque são pessoas muito próximas e que conhecem bem esses caminhos que o Miguel foi percorrendo ao longo da sua vida e que vão aqui partilhar também um pouco connosco. O nosso festival tem exatamente essa missão, esse objetivo, não é apenas a literatura que está em causa, não são apenas as obras literárias, é todo esse percurso de vida que é também objeto de homenagem no nosso Festival Literário. Assim, esta edição do Festival Literário está a gerar muita expectativa. Para o Presidente da Câmara de Penafiel, o escritaria tem evoluído rapidamente no sentido da sua internacionalização. O escritaria já não é apenas um Festival Literário da cidade de Penafiel, já não é apenas um Festival Literário do país, é de facto hoje um Festival Literário do mundo que fala português. Este ano é Miguel Esteves Cardoso a marcar o Festival Literário Escritaria 2023, que decorre em Penafiel até domingo. A palavra pode ser escrita, falada, mas também cantada. Novo um canal, sempre novo um, sempre seu.